Guilherme todo dia chega em casa com algo novo que ele aprendeu no Salesiano. Ele gosta muito de ciências, matemática, do ensino religioso, teatro e do esporte. O resultado do bilíngue a gente vê no dia a dia. Clarinha está cada vez mais fera no inglês. As aulas são completamente em inglês, cinco vezes por semana, com uso de vários recursos como jogos e tecnologia. Através do Salesiano, a tecnologia faz parte do dia a dia de Tainá, de uma maneira muito saudável e construtiva. A robótica é a maneira mais legal de aprender, descobrir e trabalhar em equipe. Mas para mim, a coisa mais importante, além das matérias, é claro, é a formação do bom cristão e do honesto cidadão. E o Salesiano tem uma tradição nisso, de ensinar o que é certo, o respeito ao próximo. E isso é para a vida toda. É muito bom saber que o Salesiano prepara a minha filha para a vida e também para um mundo cada vez mais globalizado e competitivo. Inscrições abertas, salesianorn.com.br